A campanha Dezembro Vermelho é uma grande mobilização nacional na luta contra o HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. E é sobre esse assunto que eu converso com o médico infectologista do Hospital Universitário, Bernardo Vitley. Doutor, quais são os principais desafios para se combater a epidemia do HIV e AIDS? Bom, para a gente combater e enfrentar essa epidemia, que já tem 40 anos, a gente precisa reforçar as medidas de prevenção. Então, é muito importante que as pessoas saibam que é uma infecção sexualmente transmissível, então a gente tem vários modos de preveni-la. Outra coisa é que as pessoas tenham consciência e façam exames para saber o seu status sorológico, saber se tem o HIV ou não. Da mesma forma que as pessoas fazem uma glicose, uma glicemia e outros exames de check-up, as pessoas também devem fazer a sorologia para o HIV. Certo. E a gente, quando fala de infecção, já pensa no HIV. Mas quais são as outras infecções, as principais, digamos assim, infecções sexualmente transmissíveis? Então, a gente pode falar que, além do HIV, a hepatite B, a sífilis, que está com uma incidência muito alta na população, a gonorréia, a clamídia, entre outras. Então, é muito importante a gente ter em mente que as nossas práticas sexuais devem ser seguras para a gente evitar de contrair essas doenças. Isso já puxa logo a próxima pergunta, que são as formas de prevenção. Então, entre as formas de prevenção, existe o uso de preservativo, mas, além disso, pensando especificamente, por exemplo, no HIV, a gente hoje pensa numa prevenção combinada, outras formas também de prevenção. Então, hoje existe a PrEP. A PrEP é justamente uma forma de prevenir o HIV em populações de maior risco, maior vulnerabilidade a adquirir o vírus, através da medicação. Então, a pessoa vai tomar uma medicação, que é um antirretroviral, justamente para impedir de se infectar pelo vírus. E em caso de algum sinal, sintoma, e a pessoa receber o diagnóstico, o que é necessário fazer a partir de agora, desse momento? Sim, um dos grandes desafios hoje a ser enfrentados, e que hoje é aludido pelo Dezembro Vermelho, é vencer o estigma e o preconceito da sociedade. Isso acaba levando as pessoas a não se testarem, e uma vez sabendo que tem um diagnóstico, uma infecção pelo HIV, eventualmente a não procurarem tratamento, por medo de serem estigmatizadas. Então, a gente tem que trabalhar muito isso na sociedade. Hoje o HIV é uma doença crônica, controlável, não tem cura ainda, mas é plenamente controlável. Então, quem toma um remédio tem uma expectativa de vida normal. E uma vez tomando, a gente fica com a carga viral indetectável e não transmite mais, tem esse bônus. Quem toma um remédio direitinho não transmite a infecção via sexual. Certo, doutor Bernardo Vítoli, muito obrigado pelas informações. Essa e outras notícias você encontra no portal ufima.br e em nossas redes sociais.